Vem pra pista, vem pro pé do morão, é o vaqueiro, só o forneiro, Andrísio Júnior, ele que traz na marca da sua cela, é a cidade de Pau dos Ferros, é meu Rio Grande do Norte, é o Nordeste do Brasil, pista livre, autorista, partiu, vai, vai, a mais perfeita é o vaqueiro rei que se apresenta, já passa a volta, vai na casa do boi, a festa confere o nome, já dá potência no braço direito, vai desequilibrar, valeu, amor! Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio, a mulherada grita, chegou o vaqueiro rei, no meu cavalo alazão, ele já me montei, eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei, onde tem vaquejada, olha que eu sempre tô no meio, a mulherada grita, chegou o vaqueiro rei, e no meu cavalo alazão, ele já me montei, eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei, e rei, rei, eu sou o vaqueiro rei, e eu disse rei, 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 eu disse rei, 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 rei,